A sério, eu só não sinto falta de quando tenho estéreo Nossa, comecei esse vídeo com uma agressão de graça, foda-se Ô Pedro Oi Sem batata, Pedro Vai Pedro, vai, pega pelo menos o apoio do personagem, Pedro Só pra dizer que você vai fazer alguma coisa Eu não, eu, o Padif, eu não posso prometer nada Não, Pedro, promete É o que? Padif, se eu prometer, depois eu não consigo cumprir, entendeu? Não, Pedro, sabe o que você tem que fazer, Pedro? Joga safe, querido, joga safe, entendeu? Pega um pixel ali e fica Mas é aquele negócio, eu jogo safe, Padif Naquela hora, por exemplo, eu joguei tão safe que eu fui o último vivo Aí fodeu Então não joga safe não, querido, então tenta abusar da sorte, entendeu? Eu aqui vou começar como Essa é como se fosse a minha primeira do dia Eu vou só aquecer a mira nessa aqui Eu vou seguir o Drizzy, o Drizzy normalmente Não, o Drizzy é ruim Não, não, porque ele sabe onde marotar, entendeu? Pronto, mandei o pilha É o pilhaço retalha, né? Mandei aqui, querido Proteja o refém, fortifique a sala Pegue com umas placas de cerâmica malística Puta esse mapa, senhor Pelo menos é o melhor mapa pra que ser a mira, né? Não, não, porque pra ver se você perdeu, eu boto a culpa no mapa Que foda-se Eu sei uma marotagem só nesse mapa, eu vou riscar ela Se não der Se não der, o que acontece? Paciência, né? Eu só quero ver se eu vou conseguir chegar lá Ah, mano, me droppou o frame na hora que eu fui tirar no carrinho Isso aí vai ter que chegar lá com essa baleia? Nossa, lá tem muita baleia Vai, Doc, vai, Doc, você consegue, querido Você consegue, querido, você vai chegar lá a tempo Vai, Doc Vai, Doc O inimigo tem a localização do refém Não foi aqui que as batatinhas nasceram E elas espalham a rama quando saem do chão por inteiro Alguém já morreu Nossa, Pedro, mas nem começou, querido Como? Mas você se volou pra cruzar da sorte Eu tentei O Pedro, ele consegue quebrar o recorde mundial, mano Não, mas foi boa o Pedro morrer Mas agora eu sei de onde os caras estão vindo Vou ficar numa salinha aqui perto Ó, o Glass tá vindo pelo East Ele explodiu aqui, meu Deus do céu Ele tá aqui embaixo de mim, mano Ele tá embaixo de mim Eu sei que você tava aqui, querido Você vai entrar, você não vai deixar Você vai pôr o bocão aqui, ó Eu vou ficar de boa Porque esses caras não vão conseguir pegar o refém Porque, mano, tem muita trap lá O ideal seria a gente sobreviver e deixar eles tentar pegar o refém Pega o bocão aqui Pega o bocão aqui Vem Vem, querido Pega o bocão Bocão aqui, ó Ó Vai pôr a cabecinha aqui, Patife Eu aposto com o do Pedro Mas esse aí já é meu, querido Por que você tá postando coisa minha? Acho que estou perdendo a sanidade Olha lá, o bocão, o bocão, o bocão vindo, o bocão vindo Ele vai vir, ele não vai existir Vai, bocão, vai, bocão Vou esperar você pôr o bocão A hora que você colocar o bocão, eu dou Ih, o bocão me viu O bocão me viu Eu tomei pro bocão Puta Não, eu quis zoar o bocão Nossa, me... Caralho, bugou muito o meu play Caralho, você não tá ligado como bugou o meu play aqui Ai, ó o Miguel, ó o Miguel Olha isso, apareceu Não, mas foi depois que eu morri Foi depois que eu morri Nossa, que cena ridícula que eu fiz agora Ô, Delis, em que andar que você morreu, querido? Não, eu tomei pro bocão Eu tomei pro bocão, não vou nem falar nada Ó, mataram o bocão Eu quis zoar o bocão, ele meteu nada na minha cara Balançou a piroca na sua cara, sério? Nossa, esponjona Eu não vou me apressar porque os caras absolutamente não vão pegar Nossa, ele tava aí, ó, eu tomei aí, Patife Eu fiquei esperando ele colocar o bocão pra eu dar na cara dele Mas ele me viu e chegou no pre-fire Fechou, fechou, fechou Aqui, ó, to vendo o laser dele ali, ó Aí, ó Vai, dá bocão, dá bocão, dá bocão Bocão, bocão, bocão Bocão, 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 bocão Olha o pássaro, eu vi o laserzinho dele ali Nossa, esse laser é muito palo Obrigado, o retalho tá falando aqui Eu não sei, o play tá bugado, ó Não tá aparecendo na minha lista Não está aparecendo na lista do André Ele que gosta de pegar no pé Pô, eu não acredito que eu tomei essa ao vivo Peguei o terror do Pedro aqui Foi calculado, queridos Eu queria morrer assim pro Pedro sentir na pele Como é ter um Pedro no time É necessário encontrar o refém E tudo Foi tudo Foi tudo no calco, mano Olha, 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 olha a malice no chat aí, querido Será que eu consigo ganhar uma, será que eu consigo ganhar uma call no grito? Um, um, ganhar um kill no grito? Será? Mata um do seu time aí que posta o vídeo 10 segundos pra inserção Vamos ver, vamos ver Quero só ver se vai rolar 5 segundos pra inserção Refém localizado Acho que não rolou, hein Vamos ver, vamos ver Vamos ver Eu acredito, eu confio, eu confio no brother Mano, imagina ganhar uma call no grito assim Ia ser o melhor dia da minha vida, na moral Cheiro lá Doona Vou, e posio noKO Ihhh, meu velho Ai, né meu idiota nesse mapa merda, não Beleza pra entrar e pegar um cover ali Vai, Frosch, fica parado em algum lugar, Frosch. Eu não caixo as câmeras desse mapa do caralho. Vai, Frosch, para em algum lugar, Frosch. Aí mesmo, Frosch, aí mesmo, aí mesmo que eu quero que você pare. Ô, Frosch, era aí mesmo, carota. Ele quebrou a portinha, cara. Nossa, que agonia, eu tô ouvindo muito fácil, mas não faço ideia de onde. Não pega no refém, não pega no refém, não pega no... Patife, que ódio, Patife! Que ódio, mano! Caralho, vai tomar no cu! Tomei bucão agora, lindo! Tinha derrubado a Frosch aí, Patife. Tá viva de novo, ó. Eu levei dois, mas, mano, não vou conseguir carregar mais muito que isso. Não, carrega, carrega, Patife, que eu tô tomando só o bucão, mano. Com o pé na cova. Aí, agora o retalho apareceu aqui, leque. Lançando carga de demolição. Pega por trás, puta! Esta é um agente das forças aliadas. Nossos aliados foram eliminados. Emocionei horrores. Ah, mano, que burro! É óbvio, o refém fica de frente com a porta. Nossa, que batata, velho. Ai, meu Deus. Olha esse Driz e esse Pedro, que duas batatona. Não, mano. Eu tomei dois bocão ali. E que eu fiquei até envergonhado, velho. Socorro! Acho que sabe qual é o problema? É esse Manny Bosta aí de bocão que você inventou. Ih, olha lá, viu a inveja dele, Pedrinho? Pois é. Ô, Pedro, Pedro, o Manny é bom, Pedro? Ah, joga, o casaquinho. Eu acho que é bom, mano. Não, o casaquinho eu tentei, foi um Manny Bosta. Faz todo sentido. Não, mas não é Manny. Não é querer inventar Manny. É que é bocão mesmo, cara. Vai lá e mete o bocão, mano. Toma o bocão. Foi o que aconteceu comigo ali. Eu coloquei o bocão onde não, tomei o bocão, velho. Eu coloquei o casaquinho aqui, galera. Esse Manny que eu acabei de inventar. Se eu morrer mais uma, eu vou jogar a Barbie, velho. Nossa, esse é o lugar mais bosta que vem. Ah, é nada, moleque. É o melhor lugar desse mapa. É só porque tem a barutada aí da frente. Vamos lá? Você pega o direito ou pega a esquerda? Não, 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 não. Eu era o terceiro ganhar. Você viu o Pedro? Você viu o Pedro? Que detalhes eu tava fazendo. Marotada. Marotada? Eu acho que Manny Bosta. Isso aí nunca vai pegar, Pedro. Eu não entendi. Eu acho que o 13 vai fazer um Manny que pega. Ah, bocão. Bocão não. Bocão é muito ruim mesmo. Muito engraçado. Já tomou bocão, velho. Muito engraçado. Eu fui avistado. Eu fui avistado. Vai, dá a cara ali, ó. Eu vou tomar bocão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, um, dois, três e não vou... Ah, eu vou, eu vou. E o carrinho veio aqui? O carrinho veio aqui. Vai ter bocão. Vai ter bocão. Vai ter bocão. Vai ter bocão. Ih, não teve bocão não. Vai ter bocão. Não tem bocão também. Tem bocão. Tem bocão. Fodeu. Bocão. Foi comer o macarrão. Bocão rodinho. Sua tia. Oh, oh. Ah, mentira. Foi headshot, mano. Como que eu tiro na cabeça na headshot, Pati? Explica o conceito de headshot, se não é um tiro na cabeça. O headshot não foi na cabeça suficiente. Porta bloqueada. O bot não foi na cabeça suficiente daqui. Ah, arremessei uma C4 no seco ali. Fuck. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai dar carinha aí. Dá carinha aí. Ah, aí eu vejo se não é headshot na cabeça mesmo, moleque. Tem que ser na cabeça, não é headshot. Tem que ser bem em cima, mano. Ih, tem mais, tem mais, tem mais. Oh, mais um headshot. Mais um headshot, Pati, filho do céu. Boa, garoto. Não, mas não matou, não é boa. Tem mais headshot que não matou. Ih, tem glass ali na frente. Ah, tomei no cu. Drill, você está de dock? Você morreu? Não morri, não. Vou tentar subir aí pra você me dar um tiro no pé. Drill, Drill, Drill. Dá pra acertar daí? Não se mexe, não se mexe. Tá, vai. Me dá aqui também, me dá aqui também. Boa, boa, boa. Você precisa? Comunicado. Os inimigos têm a localização do refém. Você entrou na rua. Você entrou na rua. Você ficou controlada. Saia agora. Sua posição foi comprometida. Toma, bocão! Ah, levei um ainda. Fui que nem louco, levei um. Onde eles estão? Não. Não, esse Bostola aí é fã do Drizzy. Ele fica perseguindo o Drizzy, imitando a voz e tal. Fica lançando... Ah, pegaram meus dois. Opa, deixa eu falar. Esse Monalike aí fica lançando uns mini bosta. Tipo um negócio de bocão, não sei o que. Bocão Royal. Complicado, né? Difícil, querido, difícil. Eu não acredito no lance do Pedro. Você consegue acreditar? Eu consigo. O melhor lance da história do Rainbow Six, querido. Como não acreditar? Pedrinho rachou a cara horrores. Melhor se jogar cola no ar, pode de novo. Ah, não é não, Pedrinho. Eu vi aquele seu vídeo antigo lá e vou te falar rachou a cara. Será que é o Picolé Aranha? Será que ele meteu um vai pra Tiffy? Será? Será que eu ganhei uma kill no grito? Quem que é o Recrutinha? Vamos olhar pra cara dele e ver se ele tá feliz? Tá, ele tá sorrindo. O Recrutão só sorriu assim ali ó. Olha o cara dele de chateado. Não gostou. Eu vou até aqui ó. Vou tirar uma foto. Galera ó, façam... Eita, peraí, peraí, peraí. Fechei a tela aqui do jogo. Ai, meu Deus do céu. Não! Não! Eu fiz cagada, eu fiz cagada. Eu programei errado aqui pra desligar a facecam, bosta. Ah, queria fazer manis com aquela cara do Recruta. Pedro, é mó barulhento, né mano? Eu vou com o Pedro. Pedro, me carrega. Nossa, mais uma batata. Mais uma batata. Não! É só batata. Ah, por que que começou a rodar o vídeo do Pedro aqui do nada? Não pode. Chega do vídeo do Pedro. Foi aí. Pedro, Pedro, vai na frente. Vai, 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 vai. Tô atrás de você. Vai, 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 vai. Vai, Pedrinho, vai, Pedrinho. Puta, Pedro. Sem ser bom, Pedro. Os caras que caram picou o herói porque ele meteu o TK. Acabou. GG. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Porra, Pedro. Como você consegue morrer com o escudo, querido? Ah, de onde esse cara me picou, parceiro? Não é possível que ele me viu nesse pixel e eu não vi ele. Nossa, o cara levou três anos para atirar também. Ah, também, olha aí. Ai, ganha, querido. Pelo amor de Deus. Não aguento mais ganhar nesse mapa, vai. Vai, Bostola, vai, Bostola, vai, Bostola. Puta que pariu. Olha o Drizzi. Ai, meu Deus. O Drizzi vai batatada. O Drizzi não batata, Drizzi. Meu Deus, que desespero. Ah, ele está vindo, não está vindo. Meu Nossa Senhora. Joga no mar, joga no mar, joga no mar. Ah, no mar. Dá para jogar ele para nadar. Não, mano. Tadinho, maior frio para ti. Que maldade, mano. Caralho. Ah, o Drizzi, maior bobão. Mó, maior bocão. Mó, maior bocão. Mó, maior bocão.